Aí, rapaziada, passando pra lembrar que é sexta-feira, hein? Dia de maldade, ó, a picanha argentina estralando. Aqui a linguiçinha rúcula com queijo e aqui aquela, né, toscana com bacon, hein? Ó, a rúcula aqui com queijo, toscana com os pedacinhos de bacon, hein? Até já, já, hein? Ah, que coisa linda!